olá amigos canal água em casa eu sou o cláudio tô passando aqui ó rapidinho para mostrar para vocês ó nesse vazio alto e ligado que eu fiz aqui ó sem medo mas melancia saquia as mudinhas essas aqui essa que o vaso virou por causa da chuva que teve hoje à noite ela já vai voltar à posição normal então pessoal esse o vídeo desse vazio alto e ligado sem no domingo tanto faz um convite para você se inscreva aqui no canal água em casa ative o sininho que você vai passar para ser receber um aviso de quando que vai sair o vídeo domingo 7 horas da manhã vai subir esse vídeo aqui como é que faz esse vazio de ligado pessoal vocês não precisam ligar tá esse é o segredo e eu quero muito que vocês assistam quero muito que você se inscreva aqui no canal e se fizer isso você estará em primeira mão receber aprendendo como fazer tá olha só computar essas mudinhas aqui ó pessoal estão vendo as raízes ali dentro então é sinal que elas estão bem desenvolvidas quase logo logo já vou levá-las para o solo ou para um outro vaso né eu vou plantar essas melancias também eu vou fazer vídeo dessas melancias para vocês mas o convite hoje são esses vazios alto irrigáveis pessoal domingo não percam 7 horas da manhã eu vou subir esse vídeo você vai assistir primeira mão então se inscreva ativa as notificações curta compartilhe e até domingo tchau fiquem todos com deus e aí e aí e aí o e aí o e aí o